Então, quando eu comecei a fazer anúncio no TikTok Ads, eu percebi que o meu vídeo, ele não pode parecer de forma alguma publi. Porque o cara que tá no TikTok, ele vai passar 2, 3 segundos, vai pular se ele não achar interessante. Então, se ele ver que é uma oferta logo de cara, acabou. Você já perdeu seu anúncio. Então, aprendendo isso, quais foram os pontos que eu trouxe pra ter um criativo vencedor? Primeiro, ele tem que ter unboxing, ou tem que mostrar o produto na prática, ou tem que mostrar uma dor que o cliente não sabia que tinha. Enfim, tem que ser um fato curioso pro cliente se enxergar com aquele produto. Segundo, ele tem que ser narrado, ou seja, você contando, pode até ter gírias, pode até ser a sua própria voz. Terceiro, tem que ser legendado pra manter a retenção. O pessoal vai ficar lendo a legenda, então isso acaba que retém. Quarto, colocam a música viral no fundo. Sempre a música viral, o cara talvez nem fique pelo vídeo, mas pela música. É mesmo? Caraca! Exatamente. Mas por que que... Não, é interessante você pensar sobre isso, porque... Por que que eu ficaria... Calma aí. Por que que eu ficaria no vídeo, sendo que eu não quero ver o conteúdo, mas ouvindo a música no final? Você associa, não só, por exemplo, você escutou aquela música na rádio, um trechinho, só que você não terminou aquela música. Aí você escutou no vídeo, você pensa, peraí, mas como é que é? Aí você fica pra saber como é aquela música. E vice-versa, você vê aquela música no rádio, você lembra logo do anúncio. Sim. Então você internaliza o seu produto de forma indireta, na música. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto